Música Boa noite gurizada, eu sou o Fabinho do canal TNerd, seja bem vindo a mais uma Gameplay Vamos conhecer um pouco de Disc Jam, esse jogo aqui ele saiu junto com Teraway Pra quem é assinante da Plus aí, eles são gratuitos aí no mês de Março E vamos lá então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, então não perca tempo Venha logo se inscrever, faça parte aí da turmada do canal TNerd e deixa o like aí pra ajudar também Disc Jam ele é um jogo online, dá pra jogar também Acho que dá pra jogar também, dá pra jogar offline Vamos dar uma olhada aqui Character Aqui tem uns personagens pra gente escolher né Deu um delay de renderização ali ó Olha só, esses são os characters que tem Tem a Ninja né, Haruka, Makena Olha que a Makena que tá com a barriguinha de fora Tem várias roupas, várias cores aí pra você desbloquear Vamos ver o que que é isso aqui Ah, isso aqui é... Interessante, é o jeito de comemorar Pose de Vitória É aqui Tem tudo desbloqueando O disco também, olha Tem várias, de várias maneiras né Parece uma Beyblade né É Super arremesso Essa aqui deve ser uma habilidade especial Vou pegar aqui Espiral Treino pra ver como funciona Então olha só, ali é tipo um Ó O teu objetivo é não deixar o disco Você tem que pegar Senão é dar ponto pro oponente Olha só Tem várias maneiras de se jogar Vamos ver Esse tipo aqui Você só se movimenta Ela joga sozinha Você escolhe a direção do disco Fazer tabela na pareda Tem que calcular onde mais ou menos Onde vai tá Aqui habilidade especial Não tem um caramba Habilidade especial E olha só Em curva Vamos lá então galera Vamos jogar uma partidinha online Dar uma experimentada Olha só então Vou levar o laço aqui Tabelinha Calei o garoto Bola curva É isso aí Ponto Vamos lá De três dedos O jogo é divertido O jogo é divertido Que que ele fez Ponto de novo Beleza Como é que ele fez Aquele escudo ali Que ainda não sabe Vuxi caramba Não sei Aquele escudo ali Bola curva Meu guri Muito da hora Achei legal Esse aqui até Até que é interessante Opa Opa Pegou antes de cair no chão Pegue lá Pegou Ponto pra ele Ale Ganhei o primeiro set Bem legal Gostei Opa Ele é divertido Né Diferente Esse aqui Achei interessante Até Bola curva Tabela Olha o que É Eu não sei fazer essas coisas Primeira vez que estou jogando Tá bacana Tá da hora O jogo Acho que agora Eu vou perder Pra ele Pegou Puxi Como é que faz isso Hum Dois botões juntos Faz isso Tá certo Ok O cara Tá me massacrando Agora Não se esqueça De se inscrever No canal Tchenergi Deixar o like Achei Pra ajudar o canal É bem importante Tá aí Um a um Vamos empatar Essa bagaça Aqui Ponto pra ele Bola curva Ixi Me quebrei Ponto de novo Pessoal me lascando Caramba 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 Perdeu pro cara Aqui Tá osso Vamos 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 Vamos, vamos, vamos. Oh, cê! Acho que eu perdi um V. Não, não. O último ponto. Olha aí, consegui fazer um ponto aí, pelo menos. Não perder feio, né? Oxe! Caralho! É, perdi pro cara. É um jogo interessante, até gostei, achei legal. Esse aqui, pelo menos, valeu a pena, né? Não é um jogão, né? Mas é bacana. Então é isso aí, galera. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like. Um abraço pra vocês. Até a próxima. Ah, lembrando que esse aqui é junto com o Teraway, né? Mais um game gratuito pra Sinanda Plus desse mês de março. Então, o jeito é esperar pra ver o que vai sair o mês que vem. Tomara que pelo menos um seja bom, né? Então, até a próxima. Fui!